Requeiro nos termos do artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal e dos artigos 145 a 143 do Regimento Interno, que seja criada uma comissão parlamentar de inquérito destinada a investigar 1. As razões das elevadas tarifas e os custos dos transportes rodoviários coletivos urbanos, municipais e metropolitanos. 2. A ilegalidade dos processos de listação das concessões. 3. A condução dos contratos de concessão. 4. Ilegalidade e eficácia dos atos de definição tarifária e dos subsídios públicos, tributários e tarifários às empresas detentoras das repetivas concessões. As investigações devem focalizar prioritariamente os municípios e as regiões metropolitanas em que se revelam os maiores problemas de transporte urbano, como as capitais dos estados, o Distrito Federal e os municípios com população superior a 200 mil habitantes. O fato determinado da presente CPI é a busca das razões que conduziram ao conjunto de manifestações populares ocorridas em 2013. As manifestações exigem que o poder público tome providências no sentido de investigar 1. Se ou não, de fato, elevadas tarifas de transporte coletivo urbano existem. 2. Quais as razões do que vem a se constatar. E 3. Que medidas podem ser tomadas pelo poder público para equacionar estas questões. Nas pesquisas que fizemos sobre os valores das tarifas, tivemos acesso a diversos documentos que apontam para graves problemas na condução das políticas de transporte coletivo urbano, que revelam descaso com princípios basilares estabelecidos na lei de concessões, na lei de licitações e na lei de mobilidade urbana. Na prática, os documentos revelam indícios de três formas de irregularidades e ilegalidades que têm sido praticadas em detrimento da população e que têm contribuído para a elevação das tarifas. A. Vícios em processos licitatórios com fortes indícios de direcionamento e de criação artificial de requisitos que inibem a participação dos concorrentes. B. Vícios na condução dos contratos com criação de subsídios que não têm interferido no sentido de reduzir as tarifas. C. Falta de publicidade das planilhas de custos que permitam uma avaliação correta da relação entre custos e as tarifas em atenção ao princípio da modicidade e moralidade pública. Os documentos que recebemos apontam, inclusive, para favorecimentos expressos a empresas que em afronta a lei de licitações. A. Vícios em afronta a lei de licitações. Outro ponto já citado e que merece ser ressaltado é a concessão indiscriminada de subsídios tributários e tarifários pelo poder público. Na prática, as informações que nos chegaram demonstram que os subsídios são desproporcionais aos benefícios sociais, uma vez que eles têm sido dados com o fim muito mais de elevar o lucro dos empresários do que promover uma redução proporcional da tarifa. Esses fatos comprovam que urge abrir um amplo processo investigativo e um debate sério sobre a condução das contratações de concessão passadas e futuras, bem como dos subsídios concedidos. As denúncias revelam irregularidades graves, algumas das quais, se comprovadas, são tipificadas como crimes contra o processo licitatório e contra a administração pública. Os fatos, parecem, decorrem de ação nacionalmente consertada de grupos econômicos poderosos e atuação de quadrilhas especializadas em montar licitações, tudo gerando uma elevadíssima e legítima lucratividade para empresas inescorpulosas e prejuízos para a população e para o governo. Trata-se de um esquema de drenagem de recursos públicos e dos pobres para as mãos empresariais. É preciso passar a limpo esse setor, urge investigá-lo e propor as mudanças necessárias para que os recursos públicos para o setor não sejam desviados para o enriquecimento sem causa e para a corrupção em detrimento do cidadão usuário.